Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje, rapaziada, mais um episódio do nosso hack, bora bater WL, senhores, já sabe da campanha dos 50k de inscrito aí do canal, ajuda a gente aí, se inscreve se você é novo por aqui, tamo junto, é nóis, bora pro vídeo. A gente tem que, vamos, vacileir, jogar a Copa Tots, galera, tem que jogar a Copa Tots, mano, faltam duas vitórias lá pra Copa Tots, tô na Disney aqui, mano, desculpa, desculpa, oxe, entregadinha, entregadinha, é, parceirão, é nóis, tamo junto, só duas vitórias, porra, tamo junto, Gerardi, Nossa, Gerardão, se tivesse aqui eu dar um beijo em você agora, cara, opa, opa, separa uma só, hein, separa uma só, contou ali, ó, vamos ver, a gente entrega as quatro pra rapaziada aí, né, fazer a boa pra comunidade também, né, vamos ver, vamos ver, não, 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 era duas mesmo, deixa eu ver, ah, era isso mesmo, era isso mesmo, era isso mesmo, é isso mesmo, temos um Pack Tots da Ligue 1 pra tirar, amigão, não é isso? É isso aí, vamos entregar, vamos entregar as partidas, a gente abre o Pack, vai que, de repente nós somos agraciados, o Marquinhos, ha, pensou o Marquinhos Tots? Cadê, vamos entregar pra rapaziada, porque entregaram pra gente, nossa, tem três oitenta e quatro mais aqui, pô, vamos tirar dois Tots, então um agora e outro depois, ou não, né? Pô, esse pai é repetido o Rubem Dias, hein? Saiu mais XP hoje? Saiu grandes confrontos, amigão, vai lá em XP, deixa eu ver quanto é todo XP aqui, só pra eu ter uma noção, se a gente vai chegar no fim da temporada ou não. Faltam seis dias, hum, nossa, a gente chega aqui, rapaziada, em seis dias? Não, né? Falta vinte e nove mil XP, é, a gente chegou depois também, melhor abrir o Pack 384 agora, olha, você pode guardar pros melhores Tots também, né? Se bobear, você pega o raio, aí ó, tô abrindo agora, um bagulho de graça, entendeu? E a gente pode tirar o Messi, o Neymar e o Mbappé. Ah, não, mano! Ah, não! Pô, acabei de vender o cara, bicho, é brincadeira, viu? Tá louco. Acabamos de vender o cara, é brincadeira um negócio desse. E o Kenny tá de volta, hein? A lenda está de volta. Vamos ver, que na época eu saquei o Kenny, coloquei o Leva, e eu falei que o Leva era melhor, que o Leva fazia gol pra caramba. Real Tormento. Tá vendo, ó, o fico do Kenny é isso. Os tapas dele é gênio. Eu ganho muita oportunidade de gol, entendeu? E o bolo caneludo. E o bolo caneludo. Ah, pelo amor de Deus, mano. Não foi nada, professor. Não foi nada. Tá louco, o Kenny é, mano, o Kenny é muito foda. É, ó, o Paquetá já brocou o dele, já. Paquetazinho já brocou o do homem, já. O que veio de bom no Hype? Paquetá. Paquetá versus o Zicone. O Paquetá é bom, bonzinho. Fala, Gabriel. Tudo bem, mano? Obrigado pelo sub aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O bom do Kimmich fazendo essa função é que ele tem um cruzamento muito bom também. Ah, como é que eu vou defender isso aqui? Não consigo jogar na linha de 4. Não aceito tomar uns gols assim. Não tem o que fazer. Como é que você vai marcar uma parada dessa? Impossível. Mbappé ouro, mano. Encosta no zagueiro ali e não tem como se tirar, mano. Opa, metemos o Kane ali. O Redmond está saindo do armário, ô monstro. Vença 7? Tá, né? O que ia ganhar nesse aqui se a gente vendesse 10? Nossa, velho. Perdemos vários. Nossa, Kane. Seja bem-vindo. Se vencesse os 10 ia dar o quê? Uma escolha 1 de 4 e pacote de 2, 8 e 5 mais. Joga em 10 e ganha XP, né? Coisa linda. Avançamos na temporada. Pacote de 2, 8 e 4 mais. Hum, vendeu as crianças, hein? E esse André? André forragem? Mano, eu vou vender essas coisas aqui, rapaziada. Deixa tudo vendendo aqui. Não sei quanto está valendo. Mano, não tem como. É impossível tomar bola dos caras. Impossível. Impossível. Vai tomar o 3 dedão do Kane, então. Não. Como é que vocês conseguem tocar tudo isso aqui de velocidade? Vamos levar. Vem brincar, leva. E vai tomar mais um triângulo, ó. Jesus amado, mano. Mandalorian. Marco marcou muito. Ah, marcou muito. O Rony também marca. Tem que saber jogar. Vem brincar. Não, não, não. LUS! Tá louco. Barbaridade! Opa! Eu que forcei esse pênalti. Protegi, mano. É o corpo do Rubem Dias que fez o pênalti. Essa daí de bater rápido, galera, bater no meio, é outra dica que eu dou pra vocês aí. Porque quando vem o pênalti, tu já bate. Aí o cara não fica no meio. É assim, eu tô jogando e não vi ninguém de um tempo diferente de mim, jogando outro FIFA que eu, entendeu? Esse cara é o mais importante. Eu tô jogando o mesmo FIFA que o meu adversário, entendeu? Perdemos uma ali, né? Suave, tranquilo. 9-1. Bora ver a premiação. Tinha que dar coin no mata-mata. Coins no mata-mata? Seria legal, né? É que coin, isso aí é FP. Por isso que a empresa não te dá coins. Tipo, dá uns 150k, né? 200 contos, ia ser da hora, hein, mano? A cada vitória no mata-mata, 20k. 8 vitórias, 160 pedrada. Ia curtir uma ideia? Ninguém ia entregar partida também. Ele ia jogar todos os jogos. Nossa, eu amar que nem patrão. Que isso, mano. O time dos caras aqui na Elite, velho. Ah, Pirrezo, não pode perder não, papai. Tem que fazer esse golzinho aí, tio. Não pode perder essa peteca aí. O Paquetai, mano, afundou, velho. Bolaço, mano. Segunda chance, é Pirrezo. Vish. Vish. Fala do homem aí, fala. Fala dele, rapaziada. Fala. Falou o mal dele, mano. Ele broca, rapaziada. Levo o Kane. Então, o Kane é o seguinte. O Kane é gênio com a bola no pé. Pra passar a bola sem tocar. Ele tem as duas traits. Trait de passe rasteira e a treit de passe no alto. E o Levo é gênio pra finalizar. Os dois são muito bons, mano. Mas pro falso 9, eu acho que o Kane é melhor. Ele tem as duas traits. Olha lá. Lançador IA e armador IA. Todo boneco tem isso aí, mano. Esquece. Esse time tá legalzinho. Poderia vir um cara um pouquinho melhor que o Pirrezo. Será que tem alguém melhor que o Pirrezo aqui, galera? Que joga de MD aqui? Um cara brocador. Tem que ser brocador. MD, PD? Tipo, que tem bom passe, finalização top. Não precisa ser cara rápido, não, mano. Tem alguém que a gente poderia colocar aqui? Nossa, o Sanches roda de MD. Quanto é esse Sanches aqui, galera? Caraca, bicho. Por isso que ninguém arranca esse cara aqui, não, mano. Dois milhões. Meu Deus do céu. Alta, alta. 4-4. Bugadaço. Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Eu não vi ninguém jogando com ele até agora, hein? Ninguém. Não vi ninguém que tirou também, viu? Ah, é o... Salazão, hein? Nossa, o Salazão seria nervoso. Esse Lamela agora tá 5-5. Esse Lamela tá 5-5. Alta, alta. Canhoto. Cartinha do Lamela ficou top, hein? Ah, e ganha trade também, né? Conforme ia passando. Uma pena aí ter dado 88 de frieza, hein? Messias. Jair Zola. Bec Ranzudo. Saudade do Zidane, viu, cara? Isso aqui é 89 de frieza, né? Anthony. 84 de frieza. Salah MD. Dá pra trazer esse salazinho aqui, rapaz. Esse salazinho aqui é máquina, viu? Três de pé ruim. Põe o ping-pong de MD. O Kimmich na LD. Puxa um cara pro meio pro ataque. Meia. Verdade, mano. Deixa eu ver aqui. Cara, o Rod mandou bem zaço. Eu não lembrava que os cara pode fazer MD e LD. Só trazer um ATA agora. E Resudo. Vou dar uma descansada. Tem um Ronaldo aqui pra nos socorrer. Vambora, vamo ver. Tá 600 mil. Glyver. Ó o Van Basten, ó. A máquina. Que o Van Basten fica meio paia. E o Benheader? Custa quanto? O Bugheader tá barato, hein? Só que ele alta baixa. Benheaderzinho tá baratinho, hein? Nossa, bugadaço o homem, hein? Meu amigo. Tá dado? Tá dado. Duro que ele não linka com ninguém lá. João Pedro. Nem sabia que tinha a carta do João Pedro. Cinco de finta, João Pedro. Tô louco. Segunda divisão, isso? Pô, a cartinha do João Pedro é bonitinha, hein? Coisa linda, mano. O J ali também. O J horroroso. Rafael Leão. Taliscudo. Orlan. Tem poucas opções aqui, hein? Uma hora. Owen! Ah, não. Deixa eu ver esse homem. Noventa. Noventa. Média, média. Cinco de finta, o Owen. Ô, louco. E aí, bora testar? O que vocês acham do Owen? Cinco de finta? Melhor carta do Owen. Não vamos nem testar. Melhor carta de todos os tempos do Owen. Não vamos testar, senhores. Torres Trophy. Esse Forlan também parece ser bom jogador, viu? Parece ser bom jogador também, viu? Alta, alta. Bom jogador o Forlan, hein? Brabo, hein? Ô, ginolão, hein? Ginolão tá barato, hein? Alta média, homem. Alta média. Interessante, hein? Aubameyang, Van Persie. Pô, dá pra gente puxar esse cara aí, viu? Marque no Dawglish, hein? Cinco, cinco. Alta média. Faz gol de cabeça, ó. Hum? Cara... 620 mil? Falta pouquinho, ele só vendeu uns caras, mano. O passe não é bom dele? É, o passe não é bom. Realmente o passe não é bom. Visão 77. Passe horroroso. Realmente o passe é horroroso. 500 conto também o Fernando Torres, hein? O que que ele tem de especial aqui? Deixa eu ver. Cinco de pé ruim. Alta média. Visão de passe já é top, 92. Agilidade, 91. Fresa, 93. Pode fazer gol. Tem pace, hein? Driba em velocidade. Trivelona. O gadaço, o Torres, hein? É, a gente poderia jogar com o Torres e depois pegar o Dawglish, né? Tem poucos. 525. 527. 520. Vamos. Chegou o homem! O Fernando Morientes também é brabo, viu? Morientes... Só que esse Morientes, se eu não me engano, tem 89 de frieza. Pra essa altura do game... O cara tá de Neymar. Aí é triste, mano. O que é isso? É brincadeira, hein, Neymar? Carretinho, Torres, hein? Mais broca, hein? Mais broca. Pode falar o que for. Nossa! Uma máquina de fazer gol, menino Torres. Errei o timing ainda e ele fez o gol. Uma máquina! Dois do homem já. Fala dele aí, ó. Tem como não. O homem deu um triângulo ali. Um abraço. Hum, já deu perda de pacote, hein? Rapaz. Que isso, Robarian? Nossa! Humilhou nós. Barbaridade, tio. Você é louco. Torres é monstro, velho. Você tá doido, moço? Senhor amado, Torres joga demais, hein? Ah, mano. Pelo amor de Deus. Boa. Rapaziada, valeu por mais um vídeo aí. Tamo junto demais. Próximo vídeo, vamos começar a nossa WL, hein? Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, lembre-se da campanha do 50k pra ajudar a gente aí a bater os 50. Uma meta muito importante. É nóis. Um beijão. E foi. Na, Mm. Fou. Na, mm. Ai. Em, tchau. Um beijão. Se inscreva no canal.